Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar, amorando no meu pensamento Ai, 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 diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir Para falar do meu imenso amor e parar de sofrimento O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me confome No meu desespero eu grito seu nome Estão que assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o meu jardim E aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o meu jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Liga o rádio do meu carro Sintoniza o coração Sintoniza o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força e seu olhar Sou o escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou ságio feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco ou indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meu segredo É secreto Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Pegado o C10 Com o nome do score 2 Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito mais mãe chorar Muita gente sofreu, viu? Tava aprendendo a cantar Nunca imaginei Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tõe no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Como a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo Para meu povo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar É o chato Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho 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 Carinho, puro amor, paixão por paixão Paixão Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero, não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater na porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque em mim Quero ouvir Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, o gênero do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Bota a mão, quero a Z Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer, o gênero do seu toque em mim Sente seu corpo estremecer, o gênero do meu Sente seu corpo estremecer, o gênero do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não contei Tudo isso o pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo vai acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor no seu lugar não viu ser feito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver afina Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver afina Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver afina Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Pega do C10 O top dos moridões O uísque, o cigarro e o garçom Enchendo o saco diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Não me vê chorar Eu já bebi demais mas eu não vou voltar pra casa Mas hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Suportando Mas me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo Não me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo Não me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo Vai rompendo Promissória Já tô tonto, chato e ninguém tá Suportando Mas me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo Não me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava A ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Foi de mim Nunca mais Você Linda Como vai? Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que enganaram Percebo que estão Se divertindo Usando de azul Me encontraram Ou outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás? Isso em mim O pior será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado E eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me recordou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estou Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil amores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Já tentei Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Porque você se foi E me deixou assim Perdido E agora Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Já tentei Já tentei Mas não consigo Te esquecer Nada no mundo É maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei Eu não sei Não sei se posso Aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar Por que você se foi Por que você se foi E me deixou assim Perdido E agora Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos E não quero mais sofrer Ainda te amo E não vivo sem você 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 E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você Ainda te amo O que é que há, o que você tem, se entra gente, tá tudo bem. Ou será que estou enganado, e seus planos já foi descartado, fala aqui pra mim. O que foi que aconteceu com a gente, de repente você é diferente, me evitando assim. O que é que há, onde se perdeu, aquele amor, que você me deu. Não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar, se tem que ser, vai ser. A combate termina comigo, mas devora é o pior castigo, se é pra sofrer eu vou sofrer. Você não pode adiar, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim. Eu adianto vou sofrer, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim. Eu adianto vou sofrer, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim. O que é que há, onde se perdeu, aquele amor, que você me deu. Não adianta tentar me enganar, só pra não querer me machucar, se tem que ser, vai ser. A combate termina comigo, mas devora é o pior castigo, se é pra sofrer eu vou sofrer. Você não pode adiar, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim. Eu adianto vou sofrer, nunca pensei em te perder, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim. Não tenha fé. Você não pode adiar, chegou a hora de falar, como a coragem diz pra mim, que o nosso amor chegou ao fim. Eu adianto vou sofrer, nunca pensei em te perder, mas é melhor que seja assim. Não tenha fé. Léo Magalhães Cuidado com o que fala, ou que pensa, você pode se enganar, pelas pedras do caminho, você pode tropeçar, e a dor da solidão, vai doer dentro do peito. Será que esse seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor, decisão inconsequente, pode alimentar a dor, e quando você procurar, pode até não ter mais jeito. Longe um do outro, vai pintar tanta vontade, de amar um outro alguém, como se ama de verdade. Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade. Pra que ficar falando toda hora, sem quebrar boca pra fora, sem diferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar. Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro, assim não vira. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Longe um do outro, vai pintar tanta vontade, de amar um outro alguém, como se ama de verdade. Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade. Pra que ficar falando toda hora, sem quebrar boca pra fora, sem diferença sua. Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua. Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar. Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro, assim não vira. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Pra que ficar falando toda hora, sei que é... Eu não sei o que fazer, a minha vida, sem você, perto de mim. Eu não sei o que fazer, sem o seu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude imaginar sua ilusão. E quem sou eu, a ter você, só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinho, e eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou boênio, mas hoje eu vou perder. Quero esquecer a paixão, e a consolidão, e rindo sem você. Eu não sou boênio, no mesmo instante eu canto, e grito o seu nome. Ó, querida amante. E grito o seu nome. Ó, querida amante. E grito o seu nome. E grito o seu nome. É isso aí, tá na cara, com isso agora. Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E eu descobri que ele é só a ilusão Ele faz amor como você Aí você vai ver que corte com o cara errado Te deixou a mão depois de te transar E nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele é só a ilusão Porque nem faz amor como você Aí você vai ver que corte com o cara errado Que te deixa na mão Aí vem realiza suas fantasias E nem realiza suas fantasias Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar 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 É uma situação que não tem quem ter conta É pau, é pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu sou até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me demora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem ter conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Pra que ficar chorando o coração Lamentando o amor que não vai voltar Sofrendo, padecendo o coração Querendo quem não sabe amar Pra que pedir carinho o coração A quem só espinhos tem pra dar Pra que pedir calor A quem não tem amor E não dá valor Só quer machucar Quando o amor vai embora Saudade apavora Coração e mora pra não ficar Ficar na solidão Na escuridão Na dor da paixão Triste a chorar Pra que chorar no peito Coração Não tem jeito Esse amor não vai voltar Vamos sair pra rua Coração Vamos viver pra lua Vamos viver pra lua Encontrar Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Pra que ficar chorando o coração Lamentando o amor que não vai voltar Sofrendo padecendo o coração Querendo quem não sabe amar Pra que pedir carinho o coração A quem só espinhos tem pra dar Pra que pedir calor A quem não tem amor E não dá valor Só quer machucar Quando o amor vai embora Saudade apavora Coração e mora Pra não ficar Ficar na solidão Na escuridão Na dor da paixão Triste a chorar Pra que chorar no peito Coração Não tem jeito Esse amor não vai voltar Vamos sair pra rua Coração Vamos viver pra lua Encontrar Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Um amor De verdade Um amor pra gente ter felicidade Me convidado pra uma festa na fazenda Era um baile de barraca encostado em uma venda Falou em festa Falou em festa Eu não sou de perto o tempo Posso de chegar mais cedo Pra espiar o movimento Alguém chegou E o som já foi ligando Soponeiro foi tocando Um gostoso arrasta-pé Que coisa boa Eu no meio do fogão Era só animação Nunca vi tanta mulher De repente um temporal Fico convidado pra uma festa na fazenda Fico convidado pra uma festa na fazenda Era um baile de barraca encostadinho na venda Falou em festa Eu não sou de perder tempo Posso de chegar mais cedo Pra espiar o movimento Alguém chegou Alguém chegou E o som já foi ligando Soponeiro foi tocando Um gostoso arrasta-pé Que coisa boa Eu no meio do fogão Era só animação Nunca vi tanta mulher De repente um temporal O vento aumentou a lona Soponeiro, soponeiro Pra não molhar a sanfona Baile na chuva Ninguém quis parar a festa Baile na chuva É bom É gostoso E refresca Baile na chuva Sem te dançar Mas com lado As meninas molhadinhas E o corpinho arrepiado Baile na chuva Ninguém quis parar a festa Baile na chuva É bom É gostoso E refresca Baile na chuva A gente cansa Mas com lado As meninas molhadinhas E o corpinho arrepiado Baile na chuva Ninguém quis parar a festa Baile na chuva É bom É gostoso E refresca Baile na chuva A gente cansa Mas com lado As meninas molhadinhas E o corpinho arrepiado O corpinho arrepiado É que é o corpinho arrepiado À gente cansa As meninas molhadinhas Música Enquanto lá fora chuva cai Teu pensamento bem distante vai Tentando descobrir onde ela está agora Será que está sorrindo ou será que também chora? Só sei que dói demais a sua falta E sem você aqui Tudo é sem graça Ah, 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 ah Quero você pra mim Me volta Ah, 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 ah Só seu amor pra mim Importa Enquanto lá fora chuva cai Teu pensamento bem distante vai Tentando descobrir onde ela está agora Será que está sorrindo ou será que também chora? Só sei que dói demais Só sei que dói demais A sua falta E sem você aqui E tudo é sem graça Ah, 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 ah Só seu amor pra mim me importa Ah, 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 ah Quero você pra mim me volta Ah, 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 ah Só seu amor pra mim me importa Ah, 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 ah Quero você pra mim me volta Ah, 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 ah Só seu amor pra mim me importa Só seu amor pra mim me importa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Enquanto lá fora chuva cair Meu pensamento bem distante vai Tentando descobrir onde ela está agora Será que está sorrindo ou será que também chora Só sei que dói demais A sua falta E sem você aqui Tudo é sem graça Ah, 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 ah Quero você pra mim me volta Ah, 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 ah Enquanto lá fora chuva cai Teu pensamento bem distante vai Tentando descobrir onde ela está agora Será que está sorrindo ou será que também chora Só sei que dói demais A sua falta e sem você aqui Tudo é sem graça Ah, 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 quero você pra mim de volta Ah, 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 só seu amor pra mim de volta Ah, 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 quero você pra mim de volta Ah, 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 só seu amor pra mim de volta Ah, 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 quero você pra mim de volta Ah, 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 só seu amor pra mim de volta Ah, 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 só seu amor pra mim de volta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Às vezes você chega e nem lhe beija E vai pro banho sem tocar em mim Será que você já não me deseja Ou tem outro romance por aí A gente já não fala mais da gente O seu olhar não para mais no meu Me fala cara a cara, frente a frente Se o seu coração já me esqueceu Por onde você anda quando não está comigo Por que você me evita toda vez que eu quero amar Ou está me enganando ou perdeu o seu juízo Me diga de uma vez o que é que há A gente já não fala mais da gente O seu olhar não para mais no meu Me fala cara a cara, frente a frente Se o seu coração já me esqueceu Onde você anda quando não está comigo Por que você me evita toda vez que eu quero amar Ou está me enganando ou perdeu o seu juízo Me diga de uma vez Me diga de uma vez o que é que há O que é que há Me diga de uma vez o que é que há Me diga de uma vez o que é que há Tá na cara que eu ainda faço falta pra você Você desfaça mas seus olhos não consegue esconder E seu amor sou eu Que ainda não me esqueceu E ainda chora por mim De repente a chuva cai em pleno sol de verão E uma gota de saudade cai no seu coração E te faz entender Que eu vivo em você E você vive em mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Nós podemos dar o tempo se você quiser Pro amor nunca é verdade quando é de verdade Enquanto está na indecisão meu coração te espera Nós podemos dar o tempo se você quiser Pro amor nunca é verdade quando é de verdade Mas se você voltar pra mim A solidão já era Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim De repente a chuva cai em pleno sol e verão E uma gota de saudade cai no seu coração E te faz entender que eu fico em você E você vive em mim Volta pra mim Volta pra mim Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é pra esconder de verdade Enquanto está na indecisão meu coração te espera Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é pra esconder de verdade Mas se você voltar pra mim a solidão já era Volta pra mim Volta pra mim Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é pra esconder de verdade Enquanto está na indecisão meu coração te espera Nós podemos dar um tempo se você quiser Pro amor nunca é pra esconder de verdade Mas se você voltar pra mim a solidão já era Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Cada dia que passar Cada noite que chegar Estarei sonhando com você Só com você Cada vez o que eu der Cada palavra que eu fizer Estarei pensando em você Só em você Você está em tudo que eu toco Em tudo que eu vejo Não dá mais pra disfarçar o meu desejo De te encontrar em seu corpo Me perder É só você que me leva à loucura É só você que eu pego e perdura É só você o amor que eu preciso pra sobreviver É só você que me faz mergulhar Nesse mar de prazer Cada dia que passar Cada noite que chegar Cada noite que chegar Estarei sonhando com você Só com você Só com você Só com você De te encontrar em seu corpo e perdura É só você que me leva à loucura É só você que eu pego e perdura É só você que eu pego e perdura É só você o amor que eu preciso pra sobreviver É só você que eu pego e perdura É só você que eu pego e perdura É só você que eu desejo te amar É só você que me faz mergulhar Nesse mar de prazer É só você que me leva à loucura, é só você meu pecado e ternura É só você o amor que eu preciso pra sobreviver É só você que riu do meu olhar, é só você meu desejo de amar É só você que me faz mergulhar nesse mar de prazer Eu sei, jamais vou encontrar alguém assim como você Não sei seguir sozinho o meu caminho, sem o seu carinho Eu não sei viver, não, não, não dá sem te amar Cada dia, cada noite parece eterno, o tempo não passa Você levou o sonho meu e desapareceu, assim feito como azar Por isso volta, que eu não vivo sem ti Que eu não consigo dormir A solidão tá me matando Por isso volta, do seu amor eu preciso Vem devolver meu sorriso, volte logo, estou te esperando Eu sei, jamais vou encontrar alguém assim como você Não sei, não sei, não sei seguir sozinho o meu caminho, sem o seu carinho Eu não sei viver, não, não, não dá sem te amar Cada dia, cada noite parece eterno, o tempo não passa Você levou o sonho meu e desapareceu, assim feito como azar Por isso volta, que eu não vivo sem ti Eu não consigo dormir, que eu não consigo dormir A solidão tá me matando Por isso volta, do seu amor eu preciso Vem devolver meu sorriso, volte logo, estou te esperando Por isso volta, que eu não vivo sem ti Eu não consigo dormir, que eu não consigo dormir Eu não consigo dormir, a solidão tá me matando Por isso volta, do seu amor eu preciso Vem devolver meu sorriso, volte logo, estou te esperando Eu não consigo dormir, que eu não consigo dormir, que eu não consigo dormir Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Vem me ver Vem morrer Vem ficar, do seu amor eu sei A noite é sem graça, não passa, me dói Não ter você Sem você No teu corpo vivo Não deixe que eu busque um abraço qualquer Outra mulher A saudade faz Um estrago em mim Tá doendo, tá? Amor, eu preciso te amar Te quero, te amo, te espero Nem logo não faça mistério A vida não vale um minuto Sem você Meu corpo te quer, te procura Não deixe que eu faça loucura Não quero no meu desespero Tentar te esquecer A saudade faz Que estrago em mim Tá doendo, tá? Tá doendo, tá? Amor, eu preciso te amar Te quero, te amo, te espero Vem logo Vem logo não faça mistério A vida não vale um minuto Sem você Vem Seu corpo te quer, te procura Não deixe Não deixe que eu faça Não deixe que eu faça loucura Não deixe que eu faça loucura Não quero no meu desespero Tentar te esquecer Tentar te esquecer Não deixe que eu faça loucura Não deixe que eu faça loucura Não deixe que eu faça loucura Não quero no meu desespero Tentar te esquecer Tentar te esquecer